O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, marcou presença na inauguração de uma loja verde na Baixa de Lisboa. O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, comemorou cinco anos à frente dos leões e assinalou a data com a inauguração de uma loja verde na Baixa de Lisboa, enaltecendo as conquistas da sua presidência. Numa iniciativa em que estiveram também presentes o treinador Jorge Jesus e os futebolistas Monteiro, Rubem Ribeiro, Salim e Petrovic, bem como os atletas Emanuel Silva Canoagem e Marco Fortes, atletismo, o líder Leonino vincou ainda o trabalho da direção que lidera em prol do clube. O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho foi mais longe e garantiu que sem os sócios e adeptos, nada teria sido possível, de alcançar ao longo destes cinco anos, só podemos estar. Aqui hoje, só podemos passar estes cinco anos maravilhosos, nos quais tivemos tantas conquistas, como o nosso pavilhão, a nossa sustentabilidade financeira, a nossa expansão pelo mundo por causa dos adeptos e sócios, defendeu. Há cinco anos disse, o Sporting é nosso outra vez, e hoje digo-vos, o Sporting é e será sempre vosso, acrescentou. Igualmente presente a, a padrinhar, a inauguração esteve o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que realçou o significado para a cidade de ter uma loja do emblema de Alvalade em plena baixa. Quero dar os parabéns ao Sporting e, em particular, ao Bruno de Carvalho por este dia. É um dia grande ter aqui uma loja na rua mais emblemática da cidade de Lisboa. Quero dizer em nome da cidade o gosto que temos pela rua Augusta ficar mais prestigiada com uma das grandes instituições de Lisboa, concluiu.